Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal Uau! Seja o atletal Deixa o seu like Se inscreva no canal O vídeo hoje é... Mamãe! E fazer isso Dando a primeira papinha para a... A Luca Vocês se lembram Quando a gente pegou ela da maternidade? Então essa é a primeira papinha dela Oba! Quero comer papinha, mamãe Eu sei o jeito de fazer em casa Era sem gastar dinheiro Comprando papinha, filha Que delícia, mamãe E é bem gostoso Vamos lá! Os ingredientes Para fazer a papinha da bebê São creme Qualquer que você tiver em casa Tinta e uma colherzinha Para você mexer Essa é a primeira coisa que a gente coloca o creme Se você quiser fazer uma papinha grande Você pode colocar uma quantia maior Mas eu quero fazer uma papinha que a Luca come Olha lá pessoal Essa quantia que eu quero fazer de papinha Mas se você quiser colocar um pouco mais Ou um pouco menos Pode colocar Agora a gente abre a tinta Eu quero fazer papinha de brócolis Luca, você gosta de papinha de brócolis? Eu não sei Nunca comi papinha de brócolis Cheio? Cheio É a minha primeira papinha, mamãe Ah, não esqueci também Ela nunca comiu também brócolis Gente Para vocês devem estar bem clarinho Mas claro do que está aqui Mas não faz mal Gente, ó Deixa eu pegar aqui no títico O creme tem textura de papinha Luca, você já comeu algo? Ainda não, mamãe É a primeira vez que eu vou comer Ah, me esqueci Eu vim da maternidade ontem Ontem à noite Agora eu vou dar para a Luluca Ela está pronta Agora eu vou fechar Limpa todo o excesso da colherzinha E eu fecho aqui E agora eu vou preparar a madeira com a água A madeira eu vou pôr com a água Ui! Pronto, agora eu vou servir a Luluca Agora, pessoal Eu vou dar a comidinha E eu gosto de colocar nesses fotinhos com tampa Porque dá para ela Se ela não quiser comer mais Comer depois Agora eu vou abrir Já a papinha, olha Hum, cheiro Muito cheiroso Cheira, pessoal Ai, não dá para cheirar Agora vamos tirar a sua tampa Luca, você não quer tirar? Ai, estou com medo, mamãe É muito gostoso Mas, por favor, tem que tirar Tá bom Então eu vou solteir Nossa, estava muito difícil Agora eu vou colocar o lavadorzinho da Nenê Moranguinho da Nenê Eu gosto de cobrir ela assim Tipo uma mantinha Que lindo Porque ela fica bem fofinha Tipo... Meu Deus Agora vamos comer a papinha? Vamos, mamãe Pegar uma colherzinha Hum, que gostoso, mamãe Hum, que gostoso Hum, que gostoso Pessoal, acho que agora chega A mamãe queria mais Toma mais um pouquinho Agora aqui Hum, que delícia Falei que você ia gostar Mamãe Eu ia falar mamãe gênio Nossa Eu vou limpar a mãozinha aqui Agora vou me limpar a boquinha Hum Me limpar agora A boquinha Que tá muito churro Hum Nossa senhora Comeu muito Tá sentindo bem? Essa fralda tá limpa Que gostoso, mamãe Olha, gente Ela gosta muito de comer Agora Vamos tomar Ela gosta mais Hum Que gostoso, mamãe Que gostoso Chega, cola, mamãe Mais um pouquinho, né? Ai, tipo Nossa senhora Agora chega mesmo Chega Olha, gente Eu gosto de abrir aqui o tampinho Que ela encaixa bem na boquinha dela Eu fecho Olha, gente Às vezes ela gosta De que eu faça assim Ó Que eu posso mostrar Como às vezes Eles Hum Que gostoso Que eu Pronto Hum Espirou Dá uma espirradinha Limpa A boquinha Mas olha O meu basta Ai, meu dedo Ai, ai, ai Meu dedo não é com Com meu dedo Da mamãe Da mamãe Ai, dois Ai, dois Ai, não Não Meu dedo não é com o estúdio Não, mas não tem dente A mamãe não tem dente ainda Jota Jota Ai, e aí Pessoal, vocês acompanharam a primeira pupinha da Luluca Desse pênalti E tá muito gostosa Ai, a Luluca quer mais E se vocês gostaram do vídeo Vocês tem que dar muito like E se inscrever no canal Uau Seja autostal Deixar o seu like E se inscreva no canal Beijo Tchau